Estamos aqui com o jogo Inuyasha, um jogo novo, Inuyasha Awakening Eu acho que vocês vão gostar muito Como vocês puderam perceber, estou variando o conteúdo do canal Não estou mais trazendo só Sanseia Estou trazendo Sanseia, mas não somente Sanseia, tá? Então eu vou trazer várias novidades e eu tenho certeza que vocês vão adorar Então, a novidade de hoje é Inuyasha Awakening Será que é uma cópia? Sanseia Awakening, Inuyasha Awakening Bom, não sabemos Eu vou mostrar pra vocês esse jogo hoje, beleza? Galera, então, coisa importante Esse jogo não precisa de VPN pra jogar Então eu vou deixar aí na descrição do vídeo Todos os links pra download Você vai baixar o APK e você vai instalar pelo APK Puri Que é um aplicativo que você instala, os aplicativos, enfim Então tem o APK Puri lá, é só você baixar Vou deixar tudo aí na descrição do vídeo pra que vocês testem É bem legal que não tem, não precisa de VPN Outra coisa importante Esse jogo foi lançado essa semana Pelo que eu pesquisei Então, meu, tá fresquinho Pode ser que daqui a um tempo Tenhamos uma versão brasileira Mas, enfim Eu não conto muito com isso No máximo que eles vão fazer é jogar uma tradução lá Mas só dele estar em inglês Já está ótimo, né? A gente já não fica tão preocupado Oh, meu Deus, o jogo está todo em xing-ling-lang Não vamos entender nada, beleza? Então vamos avançar aqui Eu vou mostrar tudo pra vocês Então ele tem aquele sistema de historinhas Igual os outros jogos, né? Então é muito similar ao Sansei Muito similar aí ao Nanatsu Que também tem esse sisteminha de historinha E cara, tô achando um jogo fantástico Tô achando muito bacana E pode ser um bom jogo aí pra você investir Um pouquinho de tempo Enquanto, né? Você, ah mano, tô meio cansado do CDZ hoje Tô meio cansado do Nanatsu hoje Vou jogar outra coisa Então trago uma opção bem legal aqui Que é o Inuyasha Awakening E cara, olha Se você relembrar a história É fantástico E eles fizeram tipo Meio que em forma de quadrinhos, né? Porque aqui é tipo quadrinhos, né? Ó, se você olhar aqui Se você perceber É tipo quadrinho Ó, e ele tem as interações O que é isso aqui? Ah lá, ó Olha que legal essas interações Então você vai Pô, tô achando legal Eu tô empolgado, tô empolgado Tô achando um joguinho legal Vamos ver aqui Pessoal, coisa importante Aqui eu tô jogando no emulador Então a gameplay não é das melhores Porque eu estou jogando no emulador Então eu tenho que configurar aqui Pra andar Pra atacar É bem ruim jogar no emulador, tá? Já no celular Eu instalei no celular A experiência maravilhosa Tá? Olha que legal Então aqui nós estamos ainda Na parte da historinha Eu vou mostrar tudo pra vocês Ah, Marquinhos O que você já descobriu desse jogo? É um jogo gacha, tá? Vai ter os personagens ali Em forma de gacha Aquele padrãozinho Que nós já estamos acostumados E como esse jogo Dá um alto lucro Né? Pro desenvolvedor Então é normal Que a partir de agora Grande parte dos jogos Sejam todos nesse sistema De gachas Querendo nós Ou não E a única forma De não ser assim Seria se nós sabotássemos Os jogos, né? Mas é assim É 1% que sabota o jogo Em prol deles pararem Com essa porcaria de jogo gacha Que é uma merda, né? Eu odeio jogo gacha Mas enfim São títulos famosos Títulos que nós gostamos Inclusive O meu público Ele é acima de 20 anos, né? Então grande parte De vocês Que estão assistindo esse vídeo agora Já assistiram um anime, né? Então é bom relembrar Eu não lembro Qual é a história do Inu Yasha Então tô relembrando aqui Tá bem legal Tá bem interessante Bom, aqui é só o modo história, né, gente? Nós já vamos pro arrebento Ó, agora é a parte do arrebento Ah, vamos lá 1, 2, 3 Começou Ó, então como vocês podem ver A jogabilidade dele É tipo É em 2D Eu tô meio confuso ainda Com os controles Ele é em 2D Ih, já matei Nossa, o bicho tá muito forte Ele é em 2D Ah, não Aqui é o modo história E aí você tem umas pequenas batalhas Ao decorrer do modo história Então ele é em 2D Um jogo de luta, tá? Eu tô ansioso pra chegar no PVP Porque, meu Vai ter que ter dedo Pra jogar o PVP, né? E eu acho isso legal Por mais que você tenha os banners Se você não tiver dedo Né? Você não vai conseguir fazer muita coisa E aí, o que vocês estão achando? Vocês estão achando bonito o jogo? Já vai deixando a sua opinião aí Já deixa nos comentários Se você vai jogar Ah, aqui é o mesmo boss Mas Ele tá Cagado aqui, né? Aqui ele tá cagado Porque é um modo história Então você vem super bufado, né? Pro modo história Vamos avançar aqui Pô, eu pulo esse modo história aqui Ou eu deixo rolar mais um pouquinho? Vamos deixar rolar mais um pouquinho Só pra terminar esse modo história aqui As interações Pra nós vermos como é o sistema Desse jogo No Yasha Awakening Vamos lá É pra quem não sabe inglês Talvez na parte da história Fique um pouquinho perdido Mas é só assistir o anime Tem o anime dublado por aí Você assiste o anime Aí você vai entender tudo aqui Beleza, mano? Até porque Pra quem joga É A maioria das pessoas Já tem o inglês Razoavelmente Bacana, né? Pelo menos pra Pra ler esses diálogos aqui Que são São bem simples Pô, eu tô quase pulando aqui Viu, velho? Não, acho que já acabou Acabou? Não sei se acabou Não, aqui ainda tá Na parte da história Ai, eu lembro disso aqui, velho Ela fala pra ele sentar E ele capota, né? Vamos lá Pronto, acho que agora acabou Essa primeira parte da história Acabou a primeira parte da história Agora nós vamos Realmente ver Como funciona o jogo Tá? Bom Então nós temos aqui A... Aqui é... Eu ainda tô no tutorial, né? Então é normal E... Demore um pouquinho Ah, aqui já é a parte dos summons Ó, vamos summonar Eu não sei se o primeiro summon É tipo CDZ Jabu Vem o jabuzão sempre É O primeiro Primeiro summon Sempre é o mesmo Porque eu já fiz isso aqui uma vez Nesse tutorial uma vez E eu peguei exatamente ela Beleza? Então vamos aqui na telinha Tá Partner Parceiro E aqui, ó Nós temos Ah, aqui ele está mostrando Como é que faz os upgrades E o que eu tô vendo aqui É que o jogo Ele é todo otimizado Pra você não perder tanto tempo Entendeu? Ó, esse treinamento é o que? Ah, tá Aqui é a parada dos... Das recompensas Legal Go to Ah, esse aqui provavelmente é outra tela Eu queria sair desse tutorial Ah, agora eu vou jogar com ela? Ou isso é... Ah, meu Deus do céu Ah, entendi Então Será que é tipo Aquele Marvel vs Capcom Que toda hora você pode pedir pra alguém te ajudar Pra te auxiliar Vocês lembram disso? Ah, não Meu Deus Você joga com os dois Olha lá Ah Mano, que louco Vocês estão entendendo qual que é a fita? Ah, aqui eu tô controlando ela E ele Vai como Como um suporte Ele fica me auxiliando Entendeu? Então, muito provavelmente Vamos soltar os especial aqui Nossa, que louco Eu errei tudo Nossa, eu tô errando tudo Mas tá legal Não, vocês entenderam? Então Você vai recrutando os personagens E você coloca eles na sua party Então você só vai conseguir controlar um Entretanto, os outros Parece que você consegue configurar Pra eles irem lá Atacar junto E blá 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 Beleza? Então Eu achei interessante isso É uma nova proposta Eu gostei disso Realmente eu gostei disso Então O que que eu vou fazer? Eu vou tentar voltar aqui no menu Porque eu quero ver quem É Ah Olha lá Oito dias de login Beleza Eu quero ver quem são Os personagens que eu posso sumonar E aqui Será que tem a chance? Tem Tem a chance Olha que legal Cara Então Olha São divididos em três categorias SSR SR e R Tá Então nós temos o Inuyasha aqui SSR Akikyo SSR Olha que interessante Meu Mano Gostei Gostei demais Olha o Seixomaru Seixomaru é SR Oxi Achei que o Seixomaru ia ser SSR Ele é SR aqui Olha lá O Miroko Kagome Olha lá Sango Pô que legal A Shippo Olha que legal Cara Bem legal Iura Bom Gostei Vamos avançar mais um pouquinho Aqui no jogo Para o vídeo não ficar tão gigantesco Se bem que A parada eu sempre faço os videozinhos De Dez minutos Né Então aqui nós teremos os capítulos Né Então são quantos capítulos? Dezenove capítulos Ah Olha ela aqui De bike Ela é de bike Que legal Aí você vai andando aqui Pô Tô achando legal Tô achando legal Pagode Tem um pagode aqui Se você quiser ir para o pagodinho O pagode só libera Ano nível 35 Moto Hakurei Level 27 Elite Level 14 E eu vou encerrando o vídeo por aqui E se você gostou Quer mais vídeos de No Yasha Awakening Já deixa aquele like aí Compartilhe o videozinho Para aquele seu amigo Que também é fã de anime O Otaku Fedido Compartilha para ele Para que ele também venha Participar aí E nós vamos montar Guilda aqui Vai ser bem divertido Só que é claro Se esse vídeo bombar Se o vídeo não bombar Eu já sei que a galera não gostou Então eu não trago mais para o canal Então Quer mais vídeos de No Yasha Awakening Deixa o seu like aí Compartilhe o vídeo E não é inscrito ainda Pô Tá dando um bobeiro Marca teu canal Já se inscreve aí Beleza Eu vou ficando por aqui Aquele abraço Até a próxima Fui Ah Nós vamos testar ele Hoje na live O link está aí na descrição Eu ia mandar um beijo Mas Esquece É nóis E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri